Olha quem a gente encontra aqui no Parque Shopping, secretário Daniel Córdoba, presidente da SISC e Sérgio Tanulio, que estão fazendo por aqui. Olha, Leandro Amaral, nós, eu, Daniel Córdoba, nós estamos fazendo aqui uma visita surpresa. Época de Natal, vamos falar sobre como está o desempenho da campanha de Natal, as expectativas de vendas aqui para o final do ano. Nós viemos aqui fazer uma visita surpresa. Aí a gente pode acompanhar? Vamos lá, vem com a gente, vamos lá. Vamos ver algo aqui, pegar onda, comprar uma curva. Quero ver se o presidente ou o secretário vão andar de skate, é isso? Opa, legal, hein? O que ele tem aí de bermuda e camiseta para a gente aí para o Natal. Vamos lá, então. Vou apresentar um negócio, vocês que já andam mais na estica assim, olha. Olha esse produto aqui, mano. Parabéns, hein, Virginia, de qualidade, hein? Esse tecido de bermuda é de água, mas olha o caimete, olha. Chique, dá até para sair aí no ato. Padrão social aí para pegar uma praia. Bom, né, também, bom, né? Pô, boa, né? Tem de tudo, cara. Aqui a Estilos está completa aqui no verão. Aí sim. Pô, Virginia, já fala aqui, qual que é o carro-chefe? Qual o campeão de vendas aqui na Estilos? O que a galera mais procura aqui? O cara, assim, o campeão mesmo é a camiseta. Camiseta. Camiseta é o item mais vendido da loja. E bermuda, agora no verão, né? São os dois itens que mais vão. Vamos lá ver as camisetas então, Virginia? Vamos lá. Vamos lá, o que tem de bom aí? Boa. Bonito o verde, hein, Córdoba? Olha que bacana. Tem, para quem gosta de vermelho, né? Tem também. Preto e branco está embaixo, mas tem também, né? Tem um amigo aqui que gosta de vermelho, branco e preto. Opa. Preto e branco, tem? Preto e branco para o Leandro Amaral aqui, ó. Preto e branco. Também é bom. Agora, Virginia, eu quero saber o seguinte. Você sabe por que eu e o Daniel Córdoba, secretário, estamos aqui? Bom, cara, acho que é fazer uma visita, entender um pouquinho o que está acontecendo, ver o nosso dezembro aí, do jeito que vai ser, né? Acredito que é. Você como presidente, você secretário, acho que estão aqui. muito nessa intenção, correto? Sim, isso mesmo. Veja, Leandro Savoy, está chegando o Natal. Podemos falar um pouco das expectativas de venda do Natal. Eu creio que será um Natal que vai superar o ano passado, aumento do ticket médio. Eu, secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Córdoba, estamos aqui para conversar um pouco e saber como é que está o movimento, quais as expectativas do Natal. Como é que está aí, viu, Daniel? Conta um pouco para nós. Olha, eu estou acreditando como sempre, né? A gente sempre é esperançoso de esperar essa data aqui, que é a data que pinga o décimo terceiro, que vai fazer a diferença, né? Então, assim, eu acho que um ano foi um ano bem difícil. 2023 foi um ano que realmente foi desafiador, acho que para muitos segmentos. Lógico, tem gente que voa, né? Mas, assim, eu vejo que houve um aumento muito grande da venda do online. O desafio do próprio empreendimento, o shopping também, como um serviço, né? Hoje você não precisa sair de casa para comprar o produto, né? E você tem que se preocupar hoje em prestar serviço, além de vender mercadoria. Eu vejo também uma vantagem. Eu tenho sentido, pelo menos nos últimos dias que eu estou aqui, que o pessoal está com muito receio, né? De não receber, fez compra para o online e não recebeu. Porque o Black Friday foi muito forte. O pessoal teve muito volume de vendas. E o que acontece? Não conseguiu, acho que, dar conta de receber. Adivinho, diretor, a expectativa é a mesma do presidente da associação? Esse Natal ser melhor do que o do ano passado? Eu acredito, porque pelo ano, pelo decorrer do ano, da forma que a coisa aconteceu, acho que teve uma retração, pelo menos no meu segmento, tá? Eu acredito que vai ser melhor. Com um ticket maior também? Ticket maior. Eu acredito que o ticket é maior. Daniel, e os indicadores? Você que acompanha de perto, está na linha de frente da cidade, também faz a gente prever essa atmosfera positiva? Ou seja, projetar o Natal de 2023 melhor do que foi em 2022? Olha, o primeiro indicador do desempenho de uma cidade é o emprego. Então, o Sacretão do Sul hoje tem 109 mil empregos em estoque, ou seja, 109 mil trabalhadores, com a população ativa menor do que essa, tirando crianças e idosos. Ou seja, a cidade emprega mais trabalhadores do que sua própria população ativa. Então, esse é um grande indicador já. A empresa empregando, isso é. Está vendendo, está empregando. Outro grande indicador é o nosso tarifa zero agora. O tarifa zero vai trazer mais clientela para o comércio de forma gratuita. Os ônibus vão circular de domingo a domingo, com horário operacional, levando, viu, dinheiro, a clientela com o seu comércio para toda a rede comercial aqui de São Caetano do Sul. No tarifa zero, já dobrou a população que está ocupando os ônibus de São Caetano. Então, antes, trafegava cerca de 50 mil pessoas, hoje já são 100 mil pessoas aí dentro de uma estatística. Então, dobrou a quantidade. Então, vamos nesse caminho que vai aumentar a venda aí no final de ano. É hora de dar tchau, Tonuri? Não. Antes, antes, Daniel, nós temos uma surpresa, Leandro Savoy. Surpresa? É o seguinte, não está nada combinado, mas por que nós estamos aqui também? Não vai fazer o savão andar de skate, que aí vai virar medo. Por que nós estamos aqui também? A associação, ela representa todos os comerciantes, prestadores de serviços industriais aqui da cidade. E nós estamos, há mais de um ano, homenageando todos aqueles que fazem aniversário, que estão a tempo como resilientes. Então, nós estamos aqui, para quê? Para render uma homenagem ao Wildner, a Estilos, a família do Wildner, que agora, no próximo dia 17 de dezembro, completa 41 anos. Então, em nome da diretoria da Associação Comercial, estamos aqui, Wildner, eu e o secretário, dando um certificado. Parabéns, Wildner. Pô, Wildner, que bacana. Mostra para a gente aqui, Wildner. Junta aí com o Antônico, aí, ó, você que é diretor. Certificado e tudo. Olha, muito grato, muito grato, de verdade, por esse, pô, lisonjado. Eu acho que esse reconhecimento é demais, né? Afinal de contas, é... Putz, eu estou até emocionado. Vou falar de você, cara. Eu não sabia. Ninguém sabia. Eu, assim, eu acho que a palavra mágica para tudo, cara, é gratidão. Eu acho que as pessoas que são gratas, os caminhos sempre vão estar abertos, né? Então, assim, eu sou... Primeiro, eu agradeço isso, mas eu tenho que sempre agradecer a Deus, porque eu sou cristão, acredito muito que Ele é a nossa força, o nosso caminho. Agradeço a todos, a todos os nossos clientes que chegaram, que vieram aqui dentro das nossas lojas, em todos os lugares que a gente teve, que deixaram aí o seu... O seu... Um pouquinho para consumir alguma coisa aqui dentro. A todos os nossos fornecedores. A tanta gente que a gente gerou emprego nesses anos todos. Verdade. E gratidão, gente. Muito obrigado, de verdade. E, assim, quem não comprou ainda o seu presente, por favor, estamos aqui aguardando vocês aqui, o presente, sua lembrança, final do ano aí. E vamos que vamos, galera. Top. É isso aí. Valeu. Obrigado, viu, Diné? Tanuri, Daniel Fornal. Obrigado, gente. Valeu. Compre no comércio local do São Caetano. É isso aí. Legal. Show, gente. Valeu. Obrigado, gente. E aí E aí E aí E aí